Oi, seu lovers! Eu sou a Lea Pastore, do canal A Bendita, aqui no YouTube, e também do time Designers da Silete Brasil, e hoje, o passo a passo que eu preparei com arquivo grátis é esse quadro decorativo aqui, pra gente aproveitar esses dias off do começo do ano, já colocando a mão na massa, pra enfeitar o seu ateliê, quartinho da criança, e até pra vender, né? Primeiro, faça o download do arquivo que eu preparei pra esse projeto, no link que está na descrição aqui do vídeo, ou no post lá no blog da Silhouette Brasil. Nesse arquivo, você vai encontrar todos os recortes enumerados, com a ordem da montagem das camadas, de baixo pra cima, ou seja, o recorte 1 será o fundo do quadro, e o recorte 5 será a moldura, beleza? Então, bora cortar! Eu usei uma Silhouette QML 4 e folhas de scrap com tamanho 30,5 por 30,5 centímetros. Caso você esteja usando uma máquina que não aceite essa largura de papel, como a Silhouette Portrait, por exemplo, é só você diminuir todos os recortes pro tamanho que você quiser. A parte mais divertida desse projeto é escolher as cores e as texturas dos papéis. Então, já corre na loja da Sil Brasil, porque lá tem várias opções lindíssimas e super diferentes pra você incrementar o seu quadro. Bom, o primeiro passo é colar a camada 3 sobre a camada 2 com a fita banana dupla face da Mimo. É ela que vai adicionar altura entre uma camada e outra, dando um efeito lindo de profundidade ao seu projeto. Agora, também com a fita banana, cole a camada 4 por cima. Depois, cole todas as camadas sobre a camada 1, de novo com fita banana. A última camada será a moldura, mas a gente precisa montar antes. Aí é só colar as abinhas. Depois, passe cola nas abas da camada 1 e encaixe a moldura por cima, deixando as abas da camada 1 por dentro e pressione as paredes pra ajudar a fixação. Hora de enfeitar o seu quadro com as flores e as borboletas. As minhas eu escolhi cortar a base no papel Colourpop Luminous na cor rosa Blush e a camada de cima, que eu colei com a cola quente USB da UiAr, eu fiz no papel vegetal da Mimo pra dar um toque delicado. Quer ver outra ideia de como usar o papel Luminous junto com o papel vegetal da Mimo? Eu vou deixar no card pra você assistir depois um vídeo que eu fiz usando esses dois papéis perfeitos juntinhos. E pra dar forma às pétalas das florzinhas, é só usar o boleador da Mimo e depois enfeitar com pérolas, brilhos e tudo mais que você quiser. E aí, curtiu? Conta pra gente o que você achou. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários também. Tudo que eu usei pra fazer esse projeto aqui, você encontra na loja da Sil Brasil. Papel, ferramenta, máquina, tudo tem lá na loja, tá? Se você ainda não segue o canal da Silhouette Brasil, te convido a seguir pra não perder o próximo vídeo. E também te convido a continuar com a gente por aqui, tanto no YouTube, no Instagram, no blog, em todos os lugares. Porque na Silhouette Brasil sempre tem um conteúdo novinho feito especialmente pra você. Beijos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho